O inconsciente. Para Freud, a própria palavra inconsciente precisa ser considerada como um conceito dentro do campo psicanalítico, afinal, não é incomum no imaginário das pessoas pensarmos em frases como ele está inconsciente, ele está em coma, ele está fora da sua consciência, no sentido da loucura, mas para a psicanálise, quando dizemos de inconsciente, dizemos de uma dimensão muito específica do nosso psiquismo humano, que não apenas afeta o nosso cotidiano, não apenas organiza a nossa percepção, não apenas define os nossos atos, e, se não bastasse isso, é um outro nome que damos para o destino. Ou seja, no inconsciente habita algo muito forte, algo do mais humano que não pode ser mostrado nas relações sociais. Daí o termo, que é até comum para as pessoas, a repressão. Quando nós dissemos algo assim, aquela pessoa é reprimida, ela está reprimindo uma vontade, uma posição, na verdade é como se ela estivesse jogando para o seu inconsciente algo que não pode ser mostrado. Mas o que Freud descobre é isso não fica sossegadamente tranquilo no inconsciente, isso volta para fora. A isso damos o nome de manifestações do inconsciente. Por isso que nos soa estranho. Para mais vídeos, inscreva-se no canal da Casa do Saber. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend